Olá, amantes da tecnologia, games e, especialmente, nintendistas. O Nintendo Switch OLED chegou ao Brasil no final de 2022 como um upgrade de um dos consoles mais vendidos da história. Ele fica maior e ganha uma tela OLED, entre outras novidades. Mas e aí? Será que vale a pena comprar o novo Switch OLED? Aproveitar uma promoção do Switch tradicional? Ou optar pela versão mais simples, o Switch Lite? A gente responde essas e outras perguntas nesse review. Para não ter dúvidas, aqui vai uma explicação bem rápida sobre os diferentes modelos do console. O Nintendo Switch padrão é aquele lançado em 2017 com controles neon azul e vermelho ou todo cinza que funciona como um console híbrido. Ou seja, você pode jogá-lo na TV ou no modo portátil na própria tela dele. Já o Nintendo Switch Lite é uma versão simplificada e mais barata dele lançada em 2019 que permite o uso só como console portátil e não tem a possibilidade de trocar os controles. Ele tem excelente custo-benefício em troca da simplificação de componentes e funcionalidades. Já o Nintendo Switch OLED, objeto do nosso review de hoje lançado em novembro de 2022 é uma versão mais recente e melhorada do modelo padrão subindo o tamanho de tela de 6.2 para 7 polegadas e melhorando também o display que agora tem tecnologia OLED. O resultado é uma experiência visual melhorada sendo que pouco muda no design do console. Para começar, vamos falar então desse display. A tela do Switch OLED possui cores intensas e vibrantes onde cada ponto de luz é formado por LEDs orgânicos que acendem e funcionam de forma independente ao contrário das telas de LCD. Com isso, é gritante a diferença e qualidade em relação à toela do Switch padrão ou mesmo do Switch Lite. Dá ainda mais gosto de jogar com ela. O tamanho também aumentou. Agora são 7 polegadas contra 6,2 polegadas do modelo anterior. Tudo isso sem aumentar o tamanho do console pois as molduras da tela ficam mais finas dando maior aproveitamento do console. A resolução, porém, permanece a mesma. 720p no modo portátil e 1080p ou Full HD quando conectado à TV. A Nintendo não se preocupou com grandes mudanças de design aqui no Switch OLED mas as poucas existentes são bem interessantes. Mesmo com um aumento de peso tanto o Switch original quanto o OLED tem praticamente o mesmo tamanho com a diferença de que a construção do OLED é mais robusta e parece ser menos frágil. Os Joy-Cons, controles removíveis do console agora tem uma pegada mais firme e grudam com mais facilidade no corpo do aparelho. O modo Tabletop, também chamado de semi-portátil está presente aqui e permite ao usuário apoiar o console em pé em superfícies planas. Quem conhece o Switch original sabe que o suporte dele parecia muito frágil e um pouco prático para esse modo mas o modelo OLED melhorou essa característica com um suporte maior e mais resistente. Os alto-falantes do Switch OLED são claramente superiores aos do modelo original e dispensam uso com fones de ouvidos mas claro, você pode também usá-lo até com fones de ouvido Bluetooth. A memória interna ganhou expansão de 64 GB contra 32 GB dos modelos anteriores e o usuário pode continuar acrescentando um cartão microSD caso deseje mais espaço. O dock também foi renovado para o Switch OLED seu design possui cantos arredondados e a cor dele é branco agora mas a principal diferença está escondida na parte de trás agora é possível conectar o dock a um cabo de rede que oferece conexão de internet mais estável quando conectado à TV. O modelo tradicional não oferecia essa opção o que poderia atrapalhar partidas online ou fazer com que downloads de jogos demorassem mais. Aqui vai uma curiosidade a bateria do Switch OLED continua com a mesma capacidade dos modelos anteriores mas a duração dela aumentou. São os mesmos 4.310 mAh do modelo de 2017 mas foram poucas as vezes em que foi preciso recorrer ao carregador mesmo após quase 6 horas seguidas jogando no modo portátil com brilho de tela no máximo enquanto eu rodava aqui Legend of Zelda Breath of the Wild. Isso provavelmente se dá ao fato da nova tecnologia OLED consumir menos energia do que a versão em LCD anterior responsável por aguentar apenas 4 horas de gameplay. Custando R$ 2.499,99 no Brasil o Nintendo Switch OLED é a versão mais cara do console ele custa em torno de R$ 500 a mais do que o Nintendo Switch tradicional e até R$ 1.100 a mais do que o Nintendo Switch Lite. Aliás, os links de compra de todos os modelos estão aqui na descrição do vídeo. Se dinheiro não é o problema, não há o que se falar a experiência de se jogar na nova tela OLED é a melhor já vista no console da Nintendo e a maior duração de bateria e materiais mais resistentes também são bem-vindos no pacote. Mas se você quiser economizar e não liga para jogatina numa TV é melhor optar pelo Switch Lite. Muito mais barato, ele não vai te deixar na mão e você ainda pode gastar o valor que economizou na compra de novos games. A gente só não acha que vale a pena você preferir o Nintendo Switch tradicional pois a diferença de preço é pequena se comparadas as vantagens. Vai de OLED, hein? Colecionadores também vão adorar as diferentes versões especiais lançadas pela Nintendo. Grandes lançamentos de jogos acabam sendo acompanhados de novas edições do Switch OLED como Splatoon 3 e Pokémon Scarlet e Violet. Aliás, a gente aposta que um novo modelo chegará com Zelda Tears of the Kingdom o jogo mais aguardado de 2023 que deve chegar agora em março. Então, se você quiser uma versão ainda mais especial, fique de olho. Concluindo, a Nintendo sem dúvida acertou no lançamento do Switch OLED mas poderia ter acertado ainda mais se trouxesse também a resolução 4K à linha Nintendo Switch, né? E os rumores indicam que isso pode chegar num futuro próximo. Enquanto isso, o Switch OLED segue como a melhor opção para jogar os jogos da Nintendo. Ele é um aparelho incrível que oferece ótima experiência de áudio e vídeo, é muito confortável de se usar e com certeza vai oferecer grandes momentos com a sua família e amigos. E aí, o que você achou do Nintendo Switch OLED? Vai comprar um? Conta pra gente no campo de comentários abaixo. E pra mais informações sobre os produtos indicados aqui, além de um review completo pra você, acesse os links aqui da descrição do vídeo. E se você gostou desse review, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho pra não perder nossos próximos conteúdos e compartilhar esse vídeo com seus amigos nintendistas. Eu sou Bruno Martinez, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho